Gente, olha só, tô aqui com a planilha atualizada da Mega Sena da Virada, estamos em 2023, gente. Então tá a barra 2024, por quê? O sorteio é no dia 31 de dezembro de 2023, mas o ganhador vai retirar no dia 24. Então a barra aí fica como referência, né gente? 23 e 24, que é a virada do ano, por isso que se chama Mega da Virada. Vamos lá. Primeiramente temos aqui, ó, todos os anos de 2009 até 2023. Pra quem quiser os números já tá aí, tá gente? Mas aqui temos os concursos, né? Um abaixo do outro aqui, o 2023 é esse aqui, ainda não foram sorteados os números que eu tô postando esse vídeo aqui antes do sorteio, tá gente? Que é um vídeo pra gente ter uma noção aí, beleza? Tinha esquecido de colocar aqui desse ano, acabei de preencher aqui. Ó, prêmio estimado tá 550 milhões estimados, sabendo que pode ir pra mais, né? Ou permanecer, né gente? Mas nunca fica, é um prêmio estimado. Tanto que pode ser, ó, né? Com quebradinho e tudo. A gente vai ter uma noção aqui, uma coisinha que eu vou mostrar aqui, olha só. Temos aqui, ó, gente, 2009, ó, 120 milhões, já começou bem. Que é um prêmio que é mais milionário, até hoje não alcançou. Aí veio aqui, depois foi pra 200, depois 770, né? Tipo, caiu, depois subiu pra 230, depois caiu pra 200. Os prêmios estimados, acumulados. Aí depois foi pra 240, depois foi pra 280, subiu, aí foi pra 225. Vergonha. Aí foi 280, repetiu 280, ou eu copiei errado? Repetiu 280? 300, 300, 370, 540. Foi ano passado, né? Virando pra este, este virando pro outro, vai ser o quê? 550, 10 milhões a mais, gente. Prêmio ótimo, prêmio bom. Prêmio bom. E esse é o primeiro, né? Pode ser que eu acho que... O máximo que... Na minha opinião, tá, gente? Que chega, eu acho que é 570 milhões. Eu acho que pode chegar, tá? Humilde opinião. Mas olha só. Já sabemos aí os prêmios, né? Quanto que foi a escadinha aí, ó. De subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Mas olha só, eu fiz uma coisa... Uma coisa legal aqui na planilha, que é o quê? 2022, saiu pra 5 pessoas. Então cada pessoa ganhou mais ou menos aí 108 milhões, tá, gente? Tá tudo arredondado, deixa eu não ficar com esses números quebrados, aquelas coisas, né? Aí tem aqui, ó, 2021, dois ganhadores. Ganharam 139, nossa, 189 milhões. Aí veio aqui, ó, 272, beleza. Aqui tivemos quatro, 7,221, 28. É, aqui tivemos quatro, 76 milhões. Mas olha, gente, esse ano, 2018, 52, 58 milhões, né? Muita gente pensa assim, ai, imagina ganhar 500 milhões. Ganhou bem, 5,8 milhões, né? Mas olha o tanto de gente que ganhou aqui. O que que tinha esses números aqui? Eram números de quê? Esse número aqui apareceu em algum filme, alguma coisa, alguém divulgou. O que que é isso? 52 pessoas ganhar, gente? Como assim? Olha aqui. Como é possível? No mesmo concurso, no concurso especial. Os mesmos números. O que é isso? Pode ver que esse foi o que saiu mais, né? O ano passado, passado é ótimo. Passado a esse, teve 17 pessoas, ganharam 18 milhões. O que menos ganhou foi esse ano, né? O que menos ganhou foi 2018. Por mais que o prêmio tá 280 milhões, olha isso. Pois é, gente. E ganhou menos do que aqui, ó, 120 milhões aqui e ganharam menos. O menos que todo mundo queria, né, gente? Porque, olha só, o mesmo já é bom. Olha que coisa, né? Que coisa, né? E é isso. 52, 17, depois foi mais aqui, 6, 6. Depois foi 5, não teve. 5, 5, 4, 3. Nunca ganhou uma pessoa sozinha? O primeiro foi 2009, né? Minha planilha não tá errada, não, né? Mas acho que nunca ganhou uma pessoa sozinha no concurso especial, hein? É mesmo, hein? Que isso. Curiosidade descoberta agora. E é isso aí, gente. É isso aí. Já temos uma noção aí de progressão. Dos prêmios estimados, hein? Que isso, que isso, que isso. Vocês acham que vai dividir pra quantas pessoas? Eu chuto. Depois eu quero ver esse vídeo. Vai sair pra 5 de novo. Chuto. Mas eu espero muito que saia pra 52 de novo. Gente, que é melhor dividir esse prêmio grande desse jeito. É melhor dividir até pra 60, né? Várias pessoas, do que sair pra poucas pessoas ali e tal, né? Imagina. Eu acho que aqui foi muito mais aproveitado, né? Imagina, 52 pessoas ganhando e dividindo. Pessoas, eu já falo pessoas, são apostas, né? Que pode ser bolão, que ainda dividiu mais ali. Mas ganharam um prêmio bom. Mas olhando por aqui, né? Podia dividir por bastante, assim. De novo. Eu acho que é uma coisa mais legal, né? Muita gente virando o ano ganhando, sabe? Ao invés de, tipo, dois ganhadores, um ganhador, cinco. Eu acho muito pouco. Mas é isso aí. Boa sorte e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho